Eu sou um triste, prisioneiro, amargurado Sinto a saudade de inundar meu coração Estou pagando por um erro do passado Arrependido para Deus peço perdão Por entre as barras da janela gadeada A lua cheia vem surgindo no infinito Sinto em meu peito uma dor desesperada E dentro dele eu suporto um mudo grito Como é singela a palavra liberdade Eu não consigo esquecer um só segundo Meu coração é um reduto de saudade E dentro dele construí meu pobre mundo Embora Deus que de mim tenha piedade Dando-me forças para tudo suportar O meu desejo é voltar à sociedade Esse direito ninguém pode me negar O meu desejo é voltar à sociedade Esse direito ninguém pode me negar O meu desejo é voltar à sociedade O meu desejo é voltar à sociedade